O que nos falta acontecer? O que nos falta acontecer para perceber que somos natureza? Não existe nós e a natureza, somos natureza, por meio de afetos em desequilíbrio que condenam o diverso que somos, é que chegamos onde estamos, entende? Somos diversos, assim como a natureza é diversa, entende? Hoje, agimos mal, transformamos fartura coletiva em lucro individual. E antes de perguntar quem ganha com tudo isso, reflito. O que nos falta acontecer? O que nos falta acontecer? O que nos falta acontecer? Vem pra Saravá! Vem pra Saravá! Vem! 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 Pra entender o outro em si mesmo e no todo, pois a essência é a mesma. Vem! Que a troca é simples, mas não é simples, tá refletado o que te move. Vem! Vem! Vem vindo e a ideia que a raiz agrega, a gente um bem maior. Vem! Cultiva, covonga, sugestão para curar. Dalar uma vinga. Vem pra Saravá! 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 Vem pra Saravá! 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 Vem pra Saravá! Saravá! Vem, mas de peito aberto a marras desfeitas pra poder fluir como rio Vem, que a alma liberta, se guia e vive no respirar das coisas Vem, que o desassossego perene é prisão de dentro pra fora de nós Vem, que a vida é presente e sempre merece nosso melhor Vem pra Saravá, vem pra Saravá, Saravá Vem pra Saravá, Saravá Vem pra Saravá, Saravá Erehe Krenak, Axé Mutu Lélia Gonzalez, Saravá, Saravá Saravá, Saravá Salve